Bora fazer aqui os eventos sazonais. Deixa eu ver primeiro o que que tem aqui no Super 7, né? Pra mim é o Will Spin, velho. É o evento pra ganhar o Will Spin. Eu não vou querer fazer, não. Vamos entrar aqui na playlist do festival. Olha só, gente. A gente vai pegar aqui esse carro. Reace é o nome dele? E o Trueno, né? Vamos antes aqui olhar como está a loja do Forza Tom. Cara, eu não tenho esse carro, não. E eu nem tenho um ponço pra pegar ele por enquanto, né? Esse Audi aqui tá 2 milhão no leilão. Se um jogador normal conseguir vender esse carro por 2 milhão, pode ser que compensa você pegar ele aqui e colocar lá, né? Porque muita gente nem entra aqui e você consegue vender ele. Até bota por 1 milhão e 800 mil, vende rapidão. Tá legal, né? Esse Porsche aqui deve ser bom S1 tração traseira, hein? Certeza. Vamos logo começar aqui pelos mais fáceis, né? A placa de perigo aqui, ó. Vamos ver o que que é. Olha só, esse aqui tá pedindo pra gente pular 300 metros, né? Com carros de GT. Bora, agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Vamos, vamos, vamos! Agora vai, hein? Ih! Nossa, velho. Pulou longe agora. Ih! Vou compartilhar a tunagem, tá bom? Então, o carro é esse aqui, ó. Dá pra ver aí? É o Jaguar F-Type 2015. Agora a gente tem aqui essa área de velocidade. Vamos ver. Tem que ser com um carro de rally moderno classe A. Tem que passar aqui com a média de 164 quilômetros, tá? É 164, né? Vamos lá. Salve, salve. Salve, 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 galerinha da live. Vamos, vamos! Easy! De prima, de prima. 181. Muito bom. Esse aqui é o Mitsubishi Lancer, tá? Tem esses modelos aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem. Mas, ó, esses dois aqui são ótimos. Esse aqui também, esse Subaru aqui também, ó. Olha só, vamos fazer o próximo aqui. Agora a gente tem esse aqui, ó, que é um radar, né? É um radar. Tem que passar aqui a 244 com Nissan. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar uma distância boa, hein? É 240 e tanto, né? Agora vai, é 270. Boa, 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 boa. Esse aqui é o Nissan GTR Black Edition 2012. Agora vamos fazer as corridinhas que nós gostamos. Ué, por que esse aqui tá concluído? Eu não lembro ter feito isso. Esses aqui dão 5 pontos, né, as corridinhas. Bora ver essa corrida de rua aqui, ó. Classe S1. Supercarros retrô. Vamos entrar aqui no evento. Olha só, são três corridas, hein? Dessa categoria aqui de rua. Não pode entrar em outra corrida, que senão você cancela o progresso atual. Olha só, eu tenho pra esse evento aqui a Ferrari Enzo, Ford GT 2005, F1, F1 tração traseira. Tem CLK GTR tração traseira. Esse aqui é de Cross Country e Rally. Eu não quero, não. Mano, eu vou pegar logo um carrapelão aqui. Eu vou pegar logo a McLaren tração traseira aqui, ó. Tá, ó. Eu acho que ano que vem deve sair o novo motor esporte. Aí nós vamos ter dois jogos, né? Vai ter TDU, vai ter grid. Ano que vem vai ser um ano bom de jogo de corrida. Pelo menos em termos de lançamento, né? Agora saber se vai ser bom ou não, aí vai depender do jogo. Sai da frente, Porsche! Pelo amor de Deus! Mano, RWD nesse jogo aqui, meu Deus. Tração traseira tá roubado. Nem os boot dá conta. Dá conta não. Nem eu dou conta. Bora. Tem um cara que falou pra mim que tem como eu forçar o 1440p no meu monitor Full HD. Ah, eu acho que eu não vou aumentar a resolução, não, né? Às vezes pesa, né? Pro console. Bora. Opa. Ah, caminhonete. É muito rápido, velho. Os boot não tem nem chance. E esse carro é fácil de andar. Quanto maior a classe, mais fácil de andar. Agora a classe A, classe B. Aquele Rodentorana, tração traseira. Meu Deus! É difícil, viu? Aquele carro lá, ele é complicado. O Supra é... Nossa, tá muito bom correr na classe A porque é desafiador, né? O cara tem que ter uma atenção redobrada pra ele conseguir. Ah, o Type... O F-Type só... Não tem na loja, não? Ganhamos o Super, o Will Spin. Vamos ver qual que é a próxima aqui. Ah, é corrida de caminhão, velho. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, é picapes. Picapes até a classe A. Bora entrar aqui no evento. Três corridas, né? Uma de velocidade, outra de circuito e outra de velocidade. Eu fiz a configuração desse caminhão aqui, gente, ó. Vamos lá. Sai fora, rapaz. Bora, caminhão. Tornagem tá compartilhada. Pelo menos ele ganha dessa galera aqui, ó. Dessa galera aqui ele ganha. É. A ideia é ganhar. Vamos ver, né? O evento se chama picapes. Aí você vai lá. É o caminhão. Meu Deus. Quem foi que fez a tradução, hein? Pelo menos lá na Bahia, picape é... As caminhonetes, né? Ai, ai. Ih, olha lá o caminhão. Esse aqui é bom pra capotar, hein? Bora, vamos ver. Vai capotar, vai capotar. Olha, rapaz. Bora. Esse caminhão aqui é bom, hein? Ó, rapaz. Não me empurra não, seu Drava. Tá sem vergonha. Vou falar pra vocês, viu? Ah. Você é fotógrafo, Gabriel? Vai fora, rapaz. Ih, que história é essa de Dona Vera que vocês inventaram, rapaz? Eu tô trabalhando aqui de noite pra mim comprar meu Series S e os caras falam que eu ganhei de uma velha. Rapaz, nunca vou fazer isso comigo. Vou usar meu corpo pra ganhar um Xbox. Meu Deus do céu. Esse caminhão aqui eu vou falar pra vocês, viu? O bicho é... É só pra esse evento mesmo, menino. Que eu vou usar esse aqui, viu? Vamos lá, vamos lá. Não dá na dranga. O som dele é massa. Ele tá virando bem. Quando vira demais, ele quer sair traseira. E ele tá com pneu de corrida. Mas pelo menos ele ganha dos boots, né? Ó. Parece um pedaço de tijolo. Você vai fazer um chá de cozinha? Conversa fiada, rapaz. Pronto. Lasanha. Espero que dê alguma coisa boa. Deixa eu ver aqui que nós vamos ganhar aqui. Uma buzina? Deixa eu ver aqui a próxima aqui, ó. Ah, gente. Essa corrida aqui, ó. Dá pra ganhar o F-Type. Que dá pra você fazer a placa de perigo. Ah, beleza. Ok. Esse evento a gente pode pegar o Jaguar pra você fazer o salto, né? A placa de perigo. Sedãs retros nesse evento aqui. Pode ser até 700? Vamos lá. Vamos entrar nesse evento. O escapamento desse carro aqui, rapaz. É estranho, né? Ó, vou compartilhar a tunagem dessa M5 1988, hein? Gente, vamos fazer o evento aqui pra lá de conversa fiada, né? Pelo amor de Deus, meu. Olha essa BMW que lindeza roxa. Olha a M3 aqui, ó. Nossa. Esse carro é bonito demais. Nossa, BMW também sabe fazer carro, né, velho? BMW também sabe fazer carro. Que é isso, menino? Tomar boa noite, Cinderela, pra eu dormir três dias seguidos? Hum. Nossa, eu quero dormir direito. Eu jogo com o manual que embreagem. Você usa o quê no meu controle? Uso o quê? Pera aí, agora eu olho aí, porque eu não entendi. Eu queria testar o controle elite, velho. Eu queria ver como é que é aquilo lá. Ô, o controle elite tem como aumentar a linearidade do acelerador? A gente tá falando de força aqui. O cara vem falar de mulher, meu. Depois nós falamos sobre isso aí, menino. Pelo amor de Deus. Aí depois vem falar que é, muco é gado. Só quer falar de mulher, meu. Tô perguntando sobre a linearidade do controle elite aqui. O cara... Pelo amor de Deus. É isso. Pede um controle elite pra dona Vera. Quem é dona Vera? Não sei da onde que os caras tiraram esse nome. Dona Vera. Meu Deus do céu. Tô lascado mesmo. Vou buscar um café depois dessa corrida. Bora. Pneu original e andou bem, né? Andou bem no terrão. Tem que levar pra lavar. Olha o bicho que tá sujo. Os detalhes do Horizon 5 é muito bonito, hein, cara? Ih, rapaz. Limitou ali a final. 247. Pediu mais, hein? O que que nós ganhou? O que que nós ganhou? Ah, o Jaguazinho aqui. Ele tá pesado, hein? Tem muita manobra, mas tá pesado. Ó, ganhamos dois prêmios aqui, hein? Dois prêmios. Já pegamos aqui o Raster e o carro aqui da série, ó. O McLaren F1. Muito boa. Pegamos. Ó, tem um Easy aqui, ó. Pra ganhar dois pontinhos de boa. Só pra tirar foto. Ah, é só pra tirar foto de uma van lá em Guanajuato. Guanajuato. É aqui, ó. Guanajuato. É só tirar uma foto de uma van aqui em Guanajuato. Bora. Pra mim dá certo. É, esse aqui é o quê? Ganha dez estrelas de proezas em qualquer Mustang? Ah, tá. Então vamos fazer o radar de velocidade até liberar dez estrelas. Aí depois ele libera a caça ao tesouro. Ah, tá. Olha aqui, ó. Eu vou fazer esse aqui até eu pegar dez estrelas pra liberar a caça ao tesouro, tá? Esse aqui tem que passar a 177, né? Isso aqui é fácil. Vou ficar fazendo ele até completar dez estrelas. Nossa, o som do Mustang tá massa, hein? Vamos lá, vamos lá. Aqui eu devo ter ganhado duas estrelas, né? Fazendo isso aqui. Aí eu vou fazer até ganhar dez. Desafio do tesouro. Vamos lá. Ah, deixa eu colocar aqui. Cadê o tesouro? Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza. Fizemos ali dez estrelas, né? Aí apareceu a mensagem que liberou. Vamos procurar agora. Deixa eu ver. Achei, 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 achei. Easy, easy, easy. Aqui achamos, ó. Ganhamos cinquenta mil. Aqui, gente. Fica aqui, ó. O evento fica bem aqui. Beleza? Ó lá, tá vendo? Pertinho da ponte. Mano, vamos fazer isso aqui. Obtenha e pilote uma Ferrari 2019. A pista, né? Olha só. Pegamos aqui a Ferrari. Só dá uma aceleradinha nela, tá bom? Lindíssima, né? Ganhei cinco habilidades extremas de velocidade. Ah, não. Velocidade extrema é acima dos trezentos e trinta. É só ficar acima dos trezentos e trinta quilômetros. Ahn... O que que é isso aqui? Vença três eventos da série de corrida de estrada. Hum... Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Como é evento sazonal, né? Eu vou alterar aqui pra evento normal. Vou entrar. Vou apertar o Y pra alterar pra evento normal, né? Vou criar aqui o projeto. Track Toys. Classe S1 do nosso carro. Vou aqui em configuração do evento. É... Voltas. Vou colocar só uma volta. Temporada. Vou colocar quente. Manhã. Vou colocar aqui limpo. Vou configurar aqui. Confirmar, né? Publicar. Beleza. Tá aqui, ó. Vamos lá. Eu coloquei no nível de dificuldade o mais fácil. Porque é uma volta só, né? Pra gente não perder tempo. Vamos lá. Depois eu vou acertar essa escala de marcha e compartilhar a tonagem. Muito bom. O carro é bom, hein? Vai dar pra fazer uns eventinhos com ele. Gostei do carro. Muito bom mesmo, cara. A sensação é que ele é melhor do que no Horizon 4. Mil vezes melhor. Velocidade. Tá muito bom. Gostei. Gostei. Vamos, vamos. Deu pra colocar umas pecinhas nele e tal. Bacana um evento desse. Esse carro não é caro, né? Ele é 300 conto. Show de bola. É só ganhar três vezes. Aí zerou. Aí o evento de circuito é só você entrar de novo, né? Solo. Aí tem que... Aí você vem aqui, ó. Aqui esse ícone amarelo mostra os eventos que você fez. Aí tá aqui, ó. O evento que eu acabei de fazer. Aí eu faço ele três vezes. Três habilidades de ousadia? Hum... Se tiver pouco trânsito é porque tá online, né? Você pode entrar no modo solo que tem mais butts no mundo do jogo, né? Então eu vou entrar aqui no modo solo. Aí pode ser que apareça mais drive-atars, né? Se caso você tá tendo problemas aí e não tá aparecendo drive-atars, aí o número de drive-atars aumenta. O nome dessa habilidade é audacioso. Tá vendo? Quando você fica off, né? Aí, ó. Completou. É audacioso o nome da habilidade. É que o força é meio zé. Beleza. Easy, easy, easy. Agora a gente tá com 38 barra 44, né? Então vamos fazer esse evento online aqui que a gente consegue concluir. Vamos entrar aqui. O melhor eu não sou o melhor, não. Meu Deus do céu. Agora, Pedro, ajuda nós. Essa classe aqui é classe A, classe B e classe C. Aí eu recomendo, chama a galera do Discord e monta um comboio com a galera do Discord. Calma, Pedro. Eu sou da sua equipe, Pedro. Meu Deus. Chama a galera do seu comboio que não seja maluca, né? Pra dar uma porrada a não ser. Aí você vai e... Lá no Discord tem um monte de gente que vai fazer esse evento aqui, véi. Ó o boot. O boot sem vergonha. Vai lá o boot pra cima do Pedro. Pega ele, boot. Pega ele, boot. Ai, meu Deus. Ai. É nada. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Ô, Pedro é brabo, hein, Pedro. Pedro é brabo, véi. Para de empurrar sem vergonha. Nem Pedro não é? É Pedro, sim. Não, tem dois... Tamo carregando dois ali, hein. Tô vendo que nós tá carregando dois. Quem é que tá perdendo pra boot ali? Eu quero ver. Mano, que carrinho bom, viu? Tonagem tá compartilhada. Essa aqui é do celeiro. Vamos, 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 vamos. Achei que não ia andar bem aqui por causa do pneu. Gente, nós tá ganhando por 50 pontos. Meu Deus, nós tá na zona de perigo. Isso, sazonal. Tô fazendo o sazonal, gente. Bora. Aí, ó. Vamos ganhar, vamos ganhar. Por 50 pontos, hein. Meu Deus. Ué, Pedro, você tá me empurrando? O que que é isso? Eu sou sua equipe. Terminando. Você tem que juntar equipe. Pega carro de classe baixa, classe B. Tonagem tá compartilhada da BMW, do celeiro. Chama a galera do Discord. Ganhamos a Ferrari aí. Ó, a gente concluiu aqui, ó. Pegamos o nosso Trueno. Pegamos o Trueno. Manos, concluímos aqui. Conseguimos pegar aqui o nosso Trueno e o nosso Racer.